Salve, salve galera! É Ribas TV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, sabadão, sabadão de sol, nós vamos pegar a mini moto, pegar o quadriciclo, pegar a caminhonete e nós vamos meter na trilha, levando de um condomínio para o outro, tá? Então, nós vamos acompanhar esse rolê espetacular, esse rolê incrível, com Bernardo Ribas, Andréa Ribas e o Ribas TV aqui, filmando, mostrando para vocês aqui o nosso rolê de um condomínio para outro. Nós vamos meter na terra, fazer um rali da hora e nós vamos mostrar tudinho aqui para vocês que hoje é sábado, hoje é dia de rolê com a família e o Ribinhas TV vai mostrar com a sua motinha aí o rolê extraordinário que a gente vai fazer, beleza galera? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom pessoal, tá ali, eu mostrei para vocês, as minhas afilhadas estão aqui no banco de trás e nós vamos acompanhar esse rolê inteirinho, eu dentro da caminhonete e a molecada já vai passar ali, vai passar a Andréa, vai passar o Bernardo e nós vamos mostrar para vocês todo o rolê para vocês. Vamos meter na terra e vamos ver que bicho vai dar quadriciclo e mini moto. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É mano, é hoje. Bom pessoal, já estamos subindo a rua aqui e nós vamos colocar agora, virando ali já na trilha e nós vamos mostrar essa trilha inteirinha para vocês aí da mini moto e do quadriciclo. Presta atenção aí que nós vamos já jogar na terra. Aí pessoal, isso aí é o start, então já vamos começar a ter uma descida, tem até uma pichinha de cross ali mas nós vamos começar a descer e depois já vai enfiar bem na terra. Aí nós vamos mostrando aí o rolêzinho de quadriciclo e mini moto. E a caminhonete dando apoio aqui, uma descida boa e tem até uma pichinha ali, tem um banquinho para fazer motocross, tem umas rampas. Mas hoje, outro dia nós vamos gravar um vídeo só ali com o quadriciclo e com a mini moto. Mas hoje é o rolêzinho de um condomínio para outro pelas trilhas aqui da minha cidade. Aí ó, eles preferirem ir por lá. Aí ó. Aí ó, eles preferirem ir por lá. Pessoal, vou descer aqui para filmar eles aqui ó, calma aí. Vou descer e filmar. Aí ó, tem uma pichinha aí que a gente praticamente montou aí do bairro. Pessoal do motocross, a gente faz a bike aí. Então ó, fazendo o circuito. Vai bem! Dá uma volta lá, B, que eu vou te pegar de frente. Ó a mamãe aí ó. Vem, B. Vem, B. Vai, mano. Depia aí, velho. Uhul! Uhul! Depois eu vou pegar dali. Uê, não subiu a motinha? Não subiu, B? Vamos tentar de novo. Vai. Agora André. Vai, B, de novo. André, vai lá. Uhul! Vem, B. Vem, B. Ó, o B vai tentar de novo, hein? Dá um zoom. Vai no embalo. Vai, né, B. Vai, B. Vai, B. Bebe. Aê, mano. Agora puxou, hein? Volta por aqui, B. Faz a volta, volta por aqui. Vem. Acelera, bichinha aí. Vá, mano. Aê. Vai, André. Vai. Bernardo vai vir de quadriciclo. Primeira tentativa. Ó, não teve treino. Teve nada. Vamos lá. Vai, moleque. Vamos. Vamos, mano. Vai, B. Vai, B. Volta por aqui, B. Volta por aqui. Vai, B. Vai, B. Vai, B. Vai, B. Vai, B. Uhul. E olha o talasma. O que que é na motinha? Ah, não vai subir aí. Vai, 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 vai. Vai, B. Vai, B. Tá bom. Vamos. Vai, B. Cuidado. Opa. Travou. De novo, vamos lá. Bernardo no quadriciclo. Repia aí, mano. Olha. Olha, moleque aí, ó. Por outro ângulo. Viva, sacoulo. Vamos ver a moleca. Uhul. 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 Bebê. Uhul. Vamos continuar o rolê. Vamos continuar o rolê. Vamos embora. Vamos continuar o rolê. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Bernardo. Vamos pôr pra funcionar essa motoca aí, cara. Tá difícil. Tá difícil? Mamãe estragou ela muito peso. E aí, cara? É. Bora! Vamos! Vai, Ribas! Acelera! E aí? Acelera! 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 Tchau, tchau. 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 Ih, vamos ver. Ah, esse cachorro tá, mano. Vai, Bê. 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 Aí, pessoal, chegamos. Aí, ó. Saímos de um condomínio. Fomos pra outro condomínio. Ó, tem obra aí, tão mexendo. A Andrea vai entrar. Agora, 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 eu vou entrar. Agora, eu vou entrar. Bom, pessoal, já fizemos de um condomínio. Bom, pessoal, já fizemos de um condomínio a outro. E aí, Bernardo, qual foi a sensação? Você andou, você andou de mini moto, você andou de mini moto, você andou de quadriciclo, você andou de quadriciclo, meteu na terra e subiu o barranco. Boa, boa. Foi boa? Valeu a experiência? Sim. Vai dar muito like aí? Vou. Vai mostrar pros seus amigos? Sim. Vai? Sim. Olha só as primas aí, ó. Alô, em Alô. Vendo passear aqui com o Dindo. Bom, a parada é a seguinte. Gostou, André? Gostei. Então, ó, quadriciclo tá ali, mini moto já tá aqui na caçamba. E nós vamos encerrando mais um vídeo pra vocês. Hoje, pegamos o quadriciclo, pegamos a mini moto e viemos de um condomínio pro outro. Subimos lá a pichinha de cross, fizemos tudo que tinha direito. E mais um vídeo lançado aí pra vocês. Então, faz o seguinte. Se inscreva no canal, deixa o like. Se você gostou do vídeo, mostra pro seu amiguinho da escola, pra sua amiguinha, pro seu pai, pra sua mãe. Vamos espalhar esse vídeo aí, pra ele viralizar. E nós vamos, cada dia a mais, postar vídeos novos e fazer coisas interessantes pra você que tá aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? É Ribas TV, mostra o que você quer ver. E hoje foi rolezinho de quadriciclo com mini moto. Valeu, fui! Eu vou deixar o carro. Eu vou deixar o carro. É, é tão alto. Eu vou deixar o carro. É muito alto, né? Tchau, tchau.